Daí eu fico imaginando um forasteiro chegando lá em Atenas e procurando onde estava o navio de seu ídolo de Teseu pra poder prestar-lhe homenagem, chegando lá, percebendo que aquilo que ele via não era muito parecido com o que foi relatado e perguntando... Gente, não é que eu mesmo tô olhando quem é ela? Mais uma vez, a cultura pop serviu-se da filosofia pra engrossar o caldo de um enredo, nesse caso da série WandaVision que lá no último episódio, se você acompanhou aí a hype, colocou o Visão contra o próprio Visão eu não vou dar aqui muitos spoilers se você não viu, mas pra falar um pouco sobre identidade e sobre quem eu sou ou o que é o ser E aí, pra coisa ficar mais interessante e nem tudo se resolver na base da porrada eles resolveram conversar sobre o paradoxo do barco ou do navio de Teseu Então, a gente vai agora ver quais são as reverberações dessa história na filosofia E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer pra você um convite Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem humorada Além disso, semanalmente você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo na nossa newsletter gratuita É só você se inscrever também no link que tá aqui na descrição do vídeo Vamos lá! Essa história remonta à figura, ao herói Teseu na mitologia grega Que entre seus grandes feitos, o maior deles e talvez o mais conhecido por todo mundo Seja o fato dele ter derrotado finalmente o minotauro lá naquele fato conhecido como o labirinto de Teseu Ali existia um tributo que a cidade de Atenas precisava pagar com sete jovens homens, sete jovens mulheres A Creta de 99 anos E esses jovens eles eram entregues como tributo a esse minotauro Que era essa besta que tava ali na cidade de Creta O que acontece é que quando Teseu vai até essa cidade E ele arruma ali as coisas pra ir dentro do barco Ele decide que essa história no caso dele seria diferente Que ele derrotaria esse minotauro E aí esse barco que leva ele pra essa missão E também que traz ele de volta Nesse caso porque ele volta vivo É que é o fato ou objeto central aqui desse paradoxo Uma outra coisinha que talvez você precisa olhar antes da gente adentrar aqui na história É o que é um paradoxo Eu já fiz um vídeo aqui no canal Vou deixar ele linkado aqui em cima Se você não sabe o que é um paradoxo Você pode dar uma olhadinha nesse vídeo Antes da gente entrar aqui de fato Num dos exemplos de paradoxo Que é esse do navio de Teseu Bom, de volta aqui à história Então, disse na mitologia que Teseu quebrou um protocolo Todas as vezes que esse barco ia levar essas vítimas até o labirinto Ele ia com velas negras, velas pretas Pra que isso significasse luto por aquele momento de perda de pessoas Só que ele disse que não Dessa vez ele ia conseguir vencer o minotauro E se isso acontecesse de fato Seria um sinal quando eles voltassem Como de fato aconteceu A vitória acontece E esse barco, além do próprio Teseu mesmo Passou a ser admirado E um símbolo de uma vitória E de um fim de uma maldição de anos Acontece que esse navio ficou em exposição durante muito tempo E à medida que ele sofria desgaste pelo tempo As peças precisariam ser trocadas À medida que as peças fossem trocadas Ali então ele ia se descaracterizando Mas ao mesmo tempo ele ia continuando ser um símbolo De um evento muito importante pra aquela cultura E é aqui que começa a filosofia da coisa Quando os filósofos propõem a partir dessa história O que que é de fato uma coisa Ou pra gente simplificar agora O que é esse navio de Teseu? Aquele original que voltou lá de Creta Ou este que vai sendo substituído por outro a partir de suas peças? Esse pensamento ele foi postulado como um paradoxo Ou seja, mais organizado por Plutarco Ali algumas décadas depois de Cristo Mas ora, antes disso Esse assunto já pairava entre os filósofos Inclusive alguns deles já dando alguma opinião em relação ao assunto Por exemplo Heráclito dizia que essa mudança Que o navio vai sofrendo durante o tempo Não torna ele um outro navio Mas só prova que nós somos feitos de mudanças As mudanças fazem parte da história das coisas Já Aristóteles, por exemplo Olhou pra essa situação E pensou que, de fato A coisa não está reduzida à sua materialidade Se você já viu esse vídeo que eu vou linkar aqui em cima Falando sobre as quatro causas para Aristóteles Você percebeu que ele não se liga exatamente em uma causa material apenas Ele adiciona a causa eficiente A causa final E também a causa formal A coisa é muito mais complexa do que sua materialidade Significando que, mesmo que o barco mude Ele ainda pode permanecer o mesmo Bom, agora vamos direto para o paradoxo Colocado por Plutarco em duas versões Uma mais simples e uma um pouco mais complexa E é a partir do paradoxo posto desta maneira Que outros filósofos vão exercer o seu pensamento Plutarco pode dizer o seguinte Imagine que o navio de Teseu parte do ponto A ao ponto B E que nesse meio do caminho Ele precisou trocar algumas peças que foram dando problema A questão é a seguinte O mesmo navio que partiu do ponto A é o mesmo navio que chegou no ponto B A troca de uma, uma única peça, uma simples peça desse navio Faria com que ele se tornasse outro E se fossem trocadas todas as peças Em qual parte o navio deixaria de ser de Teseu E se transformaria em outro navio? Na versão mais complexa Ao lado do navio de Teseu Iria um outro barco ou um outro navio Um pouco mais simples Chamado de navio carniceiro E à medida que as peças fossem sendo tiradas do barco de Teseu Elas fossem aproveitadas nesse outro E aí à medida que esse barco A fosse perdendo as suas peças O barco B fosse sendo construído a partir das peças perdidas De certa forma Aqui teria então uma reconstrução do barco de Teseu Ou seriam dois barcos de Teseu Ou nenhum dos dois seria o barco de Teseu Eu acho que nesse ponto Você já percebeu que a questão aqui Nem é exatamente o que é e qual é o barco de Teseu A discussão aqui é sobre identidade O que faz uma coisa ser o que ela é Ou há um conjunto essencial de características Que dá unidade ao ser Ou dito de outra forma É possível a gente identificar essa identidade Ou seja, nominar algo por aquilo que a coisa aparenta ser Ou de outra maneira é mais simples Existe identidade? Algo que é fixo, imóvel E também atravessa o tempo de forma não mutável? Essa questão ela sobreviveu os tempos E por exemplo, Thomas Hobbes ressuscitou essa questão Quando ele disse lá na sua obra De Corpore Que o fato poderia ter acontecido também de outra maneira Imagina que esse barco está lá Já todo renovado, com peças novas E alguém chegasse na cidade para dizer o seguinte Eu quero ver esse barco de Teseu Só que chegando lá Ele não reconheceria esse barco, esse navio E falava Não, mas esse não é o original Aí alguém falava para ele assim Bom, não, tem um armazém aqui Que as peças antigas do barco Que foram sendo trocadas durante o tempo Estão guardadas E aí a pessoa fala Não, vamos reconstruir então o barco de Teseu E aí o Hobbes põe Qual dos dois é o barco de Teseu? E daí a questão que permanece aqui é O que vale? Aquela unidade que sobreviveu ao tempo E que se impõe como uma lembrança do original E que é uma aparente unidade para aquilo que é imutável Ou o outro navio que foi reconstruído com as peças antigas Mas que é uma unidade em decomposição Sob a pressão do tempo É claro que você já pegou Que isso por ser um paradoxo Não tem exatamente uma resposta Mas aqui o caminho que Hobbes aponta Certamente é o caminho que dá unidade a coisa É o que rege o barco É a história de Teseu Ou quem rege o navio É o próprio Teseu Ele não chega a dizer isso em sua obra Mas fica aqui pressuposto Que ele estava dizendo claramente Que o que dá unidade a coisa É aquilo que rege a coisa Ou no caso do ser humano O que nos dá unidade Ou o que nos dá identidade De fato não é o nosso corpo Que sim pode ser substituído em suas peças Mas que nunca nos transformará em outro Porque existe algo que é a nossa alma Ou o nosso espírito Nesse caso a res cogitas O cogito Que dá a nós essa unidade Leibniz foi outro Que tentou resolver essa questão De uma forma mais objetiva Principalmente dando uma resposta Aquilo que Hobbes tinha falado E que construiu aquilo que hoje nós conhecemos Como lei de Leibniz X é o mesmo que Y Se e apenas se X e Y tem as mesmas propriedades E as relações Assim, tudo que é verdade para X É também verdadeiro de Y E vice-versa Dessa forma, o barco A e o barco B Só poderiam ser iguais Se eles tivessem as mesmas constituições E as mesmas relações Ora, então dessa forma Qualquer transformação no barco A O transformaria em outro barco Ou um barco B Então barco A e barco B Não são iguais Isso também tem reverberações éticas Por exemplo, quando se fala De clone Clonagem, inclusive humana ou animal Essa ideia de clonagem As pessoas seriam iguais? No caso do Leibniz Não Porque elas não têm as mesmas propriedades E nem as mesmas relações Isso também pode levar a gente A pensar sobre nós mesmos Sobre nossa história Eu sou a mesma pessoa de anos atrás? Eu sou a mesma pessoa que vai sobreviver Daqui a alguns anos? Pensando que a ciência disse Que a gente troca De tempos em tempos De células Isso já prova que a gente está em mudança E também muitas coisas acontecem, né? Eu poderia até aqui explicar Em outro vídeo O paradoxo, por exemplo Da calvície Que é Quanto é que a gente se torna calvo, né? Em qual medida De começar a cair fios de cabelo Isso acontece? Eu posso também dar exemplo De outras mudanças Que acontecem na vida E no corpo de alguém O que que torna Essa pessoa, então Ela mesma E não outra? Ou existe identidade? Percebe? O paradoxo Ele não serve para responder nada Mas ele serve Para pôr a gente Em movimento de pensamento Que é o que nós Da filosofia Prezamos tanto E se você chegou aqui No final do vídeo E gostou do nosso conteúdo E está pensando Eu queria muito Que isso chegasse a mais pessoas É só você se tornar Um filosofante Apoie a gente Na nossa campanha Do apoia.se Barra filosofares E lá você pode conhecer O nosso projeto Escolher uma das faixas De valores E também as suas recompensas E uma coisa especial Com o valor De um pão de queijo Por mês Você já contribui muito E ainda tem acesso A um podcast Exclusivo Para apoiadores Por hoje é só Eu espero que vocês tenham gostado Deem uma olhadinha Nesse vídeo Que está aqui em cima Não esqueçam De clicar na estrelinha Aqui do lado A gente se vê Numa próxima Muito obrigado Pela companhia Tchau 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 Tchau